Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do GPOPUFES, esperamos que estejam bem. No vídeo de hoje, o programa Qual a sua deficiência vai falar sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. Segundo a LPI, a Lei Brasileira de Inclusão, o capítulo 2, no artigo 6, diz que a deficiência não pode limitar a capacidade civil da pessoa. Vou deixar na descrição do vídeo alguns pontos que esse artigo nos fala. Para muitos em nossa sociedade, esse tema ainda é alvo de muito tabu, inclusive até para as famílias das pessoas com deficiência, que por uma visão equivocada enxergam as pessoas com deficiência como pouco atraentes ou que não possuem necessidades sexuais e até mesmo tem uma reprodução limitada. Quando, dependendo dos casos, isso não passa de meros mitos. Para que a gente quebra esse tabu, entra a importância da educação sexual, onde para a pessoa com deficiência ela vai se autoconhecer e entender as suas habilidades corporais e a forma com que o sexo vai ser mostrado e tratado para ela, para a sua realidade. E para isso, a gente pode pegar o gancho da importância também da proteção. Uma educação sexual, ela vai englobar também esse fator com a consciência de que o SUS disponibiliza preservativos gratuitamente e também todo o acompanhamento do pré-natal. Então, é totalmente capaz de que uma pessoa com deficiência possua, sim, uma vida sexual ativa e saudável. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Lembra-se de se inscrever no nosso canal. Deixe aqui nos comentários temas que vocês gostariam de ver por aqui, que a gente vai trazer para vocês com o maior carinho. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri